Alô caros amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do S. No curva de hoje, Nascar com a prova de Charlotte, Drift no Brasil, Kart em São Paulo e um brasileiro que venceu na arrancada nos Estados Unidos. Mas começamos falando de Nascar. Na prova de Charlotte, Matt Kenseth fica na primeira posição, com Kyle Busch em segundo, Kyle Edwards em terceiro, Casey Kane na quarta posição e Marcos Ambrose foi o quinto colocado. Vamos dar uma olhada agora nos demais pilotos que brigam pelo título nessa temporada. O Kevin Harvick terminou na sexta posição, Tony Stewart foi o oitavo colocado, Danny Hamlin na nona posição, Ryan Newman o décimo colocado, Kurt Busch terminou na posição número 13, Keselowski o décimo sexto, uma prova mais ou menos para o Keselowski, deu o Júnior lá atrás, décima nona posição, lá atrás também Jeff Gordon. E Jimmy Johnson terminou na trigésima quarta posição e vamos começar falando sobre o Jimmy Johnson. O Jimmy Johnson vinha junto com Tony Stewart e com Greg Biffle mostrando serem os carros mais fortes na primeira parte da prova, a prova noturna de Charlotte. Aí a primeira parada foi seu bandeira verde, aquele entra e sai, ninguém faz absolutamente nada nos carros, feijão com arroz apenas, depois veio a primeira bandeira amarela. E por incrível que pareça, a equipe mais forte da NASCAR, a equipe do carro 48, esqueceu de uma regra básica nessa época de carros bastante competitivos de um lado e de outro carros que não conseguem a ultrapassagem. Nessa época do famoso ar limpo, da turbulência lá atrás, dificuldade da turbulência e a facilidade da aerodinâmica do ar limpo na frente. Já a Canal simplesmente esqueceu dessa regra, porque essa regra diz, é uma regra já, essa regra diz que todos os pilotos que entram na primeira bandeira amarela que estão lá atrás vão trocar dois pneus para estar na frente. Já a Canal esqueceu dessa regra, trocou quatro pneus, resultado. Todos os líderes com dois pneus, 13, 14 carros talvez, e Jimmy Johnson, que era o carro mais forte no começo, foi lá para trás com quatro pneus. Resultado, a partir de então, Jimmy Johnson começou a tentar fazer uma prova de recuperação, se desentendeu com o Tia Canal no ajuste do freio. No fim das contas, terminou perdendo, estava já entre os dez primeiros, perdeu o controle do carro, bateu forte no muro de contenção e terminou na 34ª posição. Essa 34ª posição significa agora uma vantagem muito grande para quem se deu bem, como o Kyle Edwards, como o Matt Kenseth, como o Kevin Harvick. Ou seja, mudou o panorama do resto desses playoffs, a gente vai falar na pontuação em seguida, mas o Jimmy Johnson, para mim, foi a notícia desta prova de Charlo, a prova número 5, vencida pelo Matt Kenseth. E vencendo a prova, o Matt Kenseth esfrega na cara o seu nome de todas as pessoas, inclusive na minha cara, de todas as pessoas que não o consideravam como um piloto digno dessa briga pelo título, com essa vitória, e se coloca ali no páreo junto com o Kevin Harvick e junto com o Kyle Edwards. Vamos ver agora como anda a tabela de posições. Kyle Edwards é o líder, Kevin Harvick vem na 2ª posição com 5 pontos de déficit em relação ao líder Kyle Edwards, Matt Kenseth é o 3º, Kyle Busch na 4ª posição, Tony Stewart é o 5º, destaque, volta a ser ali para o Jimmy Johnson, com 35 pontos de déficit em relação ao líder Kyle Edwards. 35 pontos para qualquer piloto seria uma vantagem, uma desvantagem, impossível de ser recuperado. Eu diria para qualquer outro piloto, já está fora do páreo, mas Jimmy Johnson não é qualquer outro piloto. É Jimmy Johnson, penta-campeão, ele tem ainda a chance de recuperar. Fora a Taladega, que é uma loteria, vem outras provas que ele se dá bem, normalmente Martens e o se dá bem em Phoenix, portanto, não está morto. A vantagem é difícil, a desvantagem é difícil de ser recuperada, porque tem mais experiência agora o Kyle Edwards nessa situação, tem mais experiência o Kevin Harvick e o próprio Matt Kenseth, que já foi campeão. Portanto, essa é a dificuldade da recuperação de Jimmy Johnson e o favoritismo agora volta a ser dos pilotos Kevin Harvick, Kyle Edwards e até mesmo Matt Kenseth. Para o Kyle Edwards é o líder, está se mantendo na liderança, fazendo essa política de ficar entre as primeiras posições, não venceu ainda. Para o Kyle Edwards conseguir o título esse ano, ele vai ter que provar que pode vencer e tem que vencer uma das próximas cinco provas, caso contrário, o Kevin Harvick, na minha opinião, é o piloto mais forte entre ele, o Matt Kenseth e o próprio Harvick. Nesses três ali do grupo da frente, o Kevin Harvick, para mim, é o favorito agora, fora Jimmy Johnson. Eu sempre disse, o Jimmy Johnson vai ser campeão até quando o Kevin Harvick conseguir o título, quem sabe vai ser esse ano que o Kevin Harvick vai cortar a sequência de Jimmy Johnson. Essa foi a história do segmento do automobilismo norte-americano da Nascar, agora o segmento maquineta do tempo que traz a história do nosso automobilismo. O que eu acho que evoluiu muito no Brasil nesses últimos anos foram as próprias equipes. Eu acho que as equipes evoluíram bastante. Onde você vai lá no autógrafo, você tem uma corrida a estocar, você vê as equipes super bem estruturadas, bem organizadas, os boxes muito bonitos. Eu acho que os donos da equipe fizeram um trabalho muito legal também nessa categoria. Fica um visual bonito, fica uma coisa legal. Você vê que a gente sempre está recebendo alguém de fora, por causa dos carros, e eles vão na pista e eles ficam impressionados com as nossas equipes. Eles acham, por exemplo, que o Andréas Mateus poderia correr em qualquer equipe do mundo, que eles teriam, eles seriam uma equipe para correr em qualquer parte do mundo. E não só ele, como outros também, falando especificamente em mim. Então eu acho que isso é legal, né? Eu acho que isso aí, quer dizer, a estrutura do Brasil, em termos de competição, eu acho que nós estamos com bons pilotos e boas equipes também. Eu acho que está um conjunto legal. Em 2010, a Stock renovou o equipamento, mas a competição continua a mesma, e nossos pilotos têm o palco perfeito para esbanjarem seus talentos. Já uma categoria ímpar é a Fórmula Truque. Do sonho de dois idealizadores, Aurélio Batista Félix e Francisco Santos, nasceu em 1987 o que era chamado Copa Brasil de Caminhões. Mais tarde, com a saída de Francisco Santos, Aurélio Batista transformou a categoria, no que hoje se conhece como Fórmula Truque. Uma categoria que atrai multidões, com provas em vários estados brasileiros, e um carisma simplesmente único. Nos últimos anos, até mesmo pilotos de categoria mundial participam de suas provas. A categoria, lógico, pelo que a gente já vê pela televisão, é uma categoria grande, é um evento grande, assim, o dia inteiro, com muitas coisas acontecendo, a corrida de caminhão também, então, é uma coisa muito grande, mas quando você vem, eu já tinha percebido isso um pouquinho em Brasília, mas é maior do que você imagina. Quando você vê ao vivo, é maior do que imagina. Então, é muito legal, acho que eles estão de parabéns, e eu fico mais satisfeito ainda de fazer parte disso tudo. É uma experiência nova para mim, um desafio novo, né, voltar ao Brasil depois de tantos anos correndo fora, e é a primeira vez que eu não corro de monoposto, né, sempre corri de monoposto e agora indo para o caminhão. Para mim, eu vejo como que a Fórmula Truque está renovando a sua frota de pilotos, e é muito bom ter essa juventude vindo para cá, mudando essa imagem da Fórmula Truque para caminhoneiro. Lógico, ela é um esporte do caminhoneiro, mas com pilotos de nomes, pilotos de fora, isso é muito bom para a categoria. Só vem mostrar o quanto a Fórmula Truque cresceu. Para o próximo intervalo, kart em São Paulo. Fórmula Truque